Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me enganou, jurei que chorei, jurei que chorei E vai implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa e eu te esquecer Eu sou infeliz, eu serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou, não há o que me ver Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus valios Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu sou eu Segura, paixão Segura, paixão E eu sou eu Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Aô, Rasha! Obrigado, gente!